Não precisa nem filmar o Night Shot, tá iluminado aqui, eu acho. Estamos aqui no nosso Natal especial, especial de Natal em Teoflotone, 2010. Deixa eu ver se tá filmando, tá? E aí, Betão? E aí? Preparado pra nossa ceia? O que você preparou pra nossa ceia? Pra nossa ceia? Dicas de Pedrão pra uma ceia assim? Pra começar a ceia. A ceia é improvisada, é assim, improvisada. Pra começar, eu tenho uma variedade aqui dos sucos, né? Tem um chazinho pra ceia, chá verde com laranja e gengibre. Esse aqui é muito exótico, combina com a época de Natal agora. Ué, é verdade. Temos também o de lixia, o branco de lixia, muito bom. Agora, pra ceia, pra ceia temos tradicional queijo fresco. Blue, blue, cheese, teófiles. Falando em latim, pra galera entender mais sobre os laticínios aqui de teófiles, tonis. Aqui temos também o nosso super chocotone de Natal. Já comemos... Começamos a ceia comendo ele antes, a sobremesa primeiro. Mas tá uma delícia, ainda tem um pouquinho pra sobremesa. Nosso queijinho canastra especial, canastra não, perdão. Minas. Queijo de Minas, do melhor qualidade. Temos aqui, ó, uma balinha pra depois, pra disfarçar. Vai começar com o que, Betão? Queijinho, né? Queijinho com lixia ou queijinho com laranjinha e gengibre? Laranjinha e gengibre. Que chique, o Natal dos meninos, hein? Tá mais patrão que o motorhome do Papai Noel. Fala aí. Natal, Naranjinha e 2010 aqui. Tamo registrando. Onde que a gente vai passar a virada? A gente tá na avenida. Agora eu vou falar pro pessoal aqui entender a localização aqui do Motolink. É, tamo na avenida principal, a mais famosa aqui de teófiles. A gente vai degustar um queijinho agora, um chocotonezinho, um suquinho. Feliz Natal. Então eu vou mandar um beijo aí pras chietes, dar uma tramba. Pros amigos, pros... Sem chietes. Pros amigos, pros amigos. Pros amigos, então, tá bom. Natal aí pra todo mundo. É isso. Tchau.